Ixi, mandou pra gravar, é porque é sério, velho. Tá gravando? Tá me gravando? Tá gravando. Tô bem, quadrada? Vou, certinha, certinha. Vou falar pra vocês aqui, meu caro telespectador, barra internauta, barra inscrito do canal do Negão, que eu amo. Alessandro deveria ter falado isso aqui pra vocês hoje. Hoje eu teria que só atualizar o restante do que tá acontecendo. Essa treta aqui tá acontecendo desde domingo, desde domingo. Mas eu vou começar partes da treta e eu vou abrindo a parada pra vocês. Olha essa manchete aqui, ó. William Bonner, no início do Jornal Nacional, reclama do atraso da divulgação pelo Ministério da Saúde de informações pelo número de Covid no Brasil. Certo. Guardou essa informação? O que que acontece? Na época que o Mandetta, o finado Mandetta, que era ministro da Saúde... Finado não, que ele não morreu. Não, eu digo porque ele não é mais... Extinto Mandetta. Extinto Mandetta. Quem é do Norte tem mania de falar, ó, finado fulano, tá? Aqui a gente não tem essa mania. Quando era na gestão dele, o boletim com a quantidade de casos de Covid saía às 5 horas da tarde. Certo. Certo? Aquelas famosas coletivas e tal, que ele falava bonito, tomava um copo de chá, é um chá da vovó. Então, é bonito nas palavras. Depois que o Mandetta saiu, e agora pulando a gestão do Teich e indo aqui pro interino com o Pazuello... Pazuello. 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 Quase que eu mandei um passarote, mas é o Pazuello. É o Pazuello. O que que acontece? Olha quem tá na live aí, ó. Quem é? O Letra Jota. O Letra Jota. O Letra Jota. Tá na live aqui, ó. O Letra Jota tem filho. Letra Jota, essa aqui é treteira. Esse assunto aqui é puxado. É isso aí. Letra Jota, vamos fazer... Arruiri. Arruiri. Letra Jota, vamos fazer uma live essa semana? Eu falei com o Alessandro. Vocês estão com a... O canal tá com um monte de coisa bacana. Vamos fazer uma live? Eu vou ligar pra Aline pra gente marcar. Faz online. A gente faz online, né? Que eles tão arrumando lá o carro ambulância. Faz online, ele tá apanhando até umas horas pra fazer live online. Ele tá arrumando o carro ambulância, hein? Eu racho o bico vendo a live dele. Tá apanhando até umas horas. Ó, o Letra Jota tá famosinho agora, tá com patrocínio. Mulher, isso aí é o vídeo pro cara da noite. Porque aqui, aqui, nós não somos a imprensa tradicional, né? A gente entra e sai aqui do caminho. Isso. O que que acontece? Pazuello começou a divulgar às 22 horas. Isso. Certo? E aí, o... E aí, o que que acontece? O Bolsonaro, naquele bate-papo lá com os apoiadores, né? Que fica lá na frente da paradinha lá, que eu nunca lembro o nome, que outro dia tinha escrito falando... Nossa, ela nem sabe o nome, não sei. Chiqueirinho. Não sou no Chiqueirinho, como a gente está dizendo. Chiqueirinho. Teve um certo momento que o Bolsonaro falou que a TV Globo era a TV funerária. Não sei se você vai lembrar disso. Depois ele falou assim, ó... Estamos divulgando... Ele foi questionado em relação ao porquê da mudança do horário do boletim. Ele falou assim, ó... Estamos mudando... E aí, a Globo... Acabou a matéria do Jornal Nacional. Porque vocês sabem que os jornais, principalmente o JN, gira em torno do Covid, né? Covid, tem o plantão do Covidão, os caras... Enfim, os caras têm várias coisas nesse sentido. Todos, todos, todos. Todos. O dia inteiro isso. Alvorada, o pessoal falou, né? Ou seja, já faz um tempo que os caras estão incomodados com o horário que o governo divulga as notícias oficiais em relação ao Covid. Esse cara putinho. Certo. Beleza, até aí vocês entenderam, né? E aí, o que acontece? O Ministério da Saúde resolveu desenvolver uma plataforma única para poder divulgar esses casos. Esses casos de Covid. Só que eles fizeram um formato diferente. Por quê? Nessa plataforma, se você quiser mostrar a plataforma pessoal, eu mandei para você lá no... Ah, vai demorar. Vai demorar. Depois o pessoal procura. E aí, o que acontece? Se vocês... Se vocês... E aí, o que acontece? Nessa plataforma, ele não coloca o histórico. Ele coloca geralmente o que está acontecendo nas últimas 24 horas, os casos de mortes por Covid. E aí, essa treta do Ministério da Saúde aconteceu no domingo. O que aconteceu? Ele divulgou uns dados divergentes lá na plataforma. Que dia que foi aqui? Às oito e meia, eles colocaram que tinham a quantidade de pessoas... Acho que era de óbitos aqui, isso. Tinha sido de 1.382 pessoas. Depois de um tempo, depois de uma hora e meia, eles foram lá, atualizaram a plataforma e colocaram que os óbitos tinham sido de 525 pessoas. Pra quê? Pra quê? A mídia começou a cair em cima, dizendo que eles estavam tentando mascarar a quantidade de mortos por Covid. Aí, rolou a festa. O que que acontece? Depois disso que aconteceu no domingo, o STF... Entraram com a ação no STF, o Partido Rede Sustentabilidade, o PSOL, o PC do B, pedindo que a avaliação diária acontecesse às 19h30, todo dia. Ou seja, que todo dia, às 19h30... Mas por que esse horário? Qual a briga do horário? Meu anjo... Qual a briga do horário? Os principais jornais são que horas? Ah, tá. Os principais jornais estavam reclamando que eles não estavam tendo acesso às informações antes de começar o jornal, porque eles fazem toda a cobertura. Então, por isso que o Bolsonaro jogou essa piadinha. Ele disse assim, ó, acabou a matéria do Jornal Nacional. E tava chamando o Jornal Nacional de TV funerária. Bolsonaro não aguenta. Você entendeu? Aí o que acontece? Não aguenta. Ele não aguenta. Ele não sabe sair ganhando. Ele tem que... Entraram com a ação pedindo... Ele tem que dar uma cuspida, né? Ele não sabe... Entraram com a ação no STF pedindo que fosse divulgado o boletim diário até às 19h30. E como é o STF que manda, provavelmente já foi, né? E aí dia 9, dia 9... Hoje, hoje, o STF Alexandre de Moraes... Cada vez melhor. Determinou que o Ministério da Saúde tem que retomar, divulgar as informações como eles informavam e informavam com o histórico. Quem entrar lá na plataforma vai ver como é que eles estão colocando, que eles não estão colocando com o histórico. Paralelo a isso, se aproveitando do que aconteceu no domingo, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, resolveu que os secretários de saúde, as secretarias de saúde dos estados iriam lançar um site... Agora, ou seja, eles não vão depender mais do Ministério da Saúde. Eles vão lançar um site, os secretários, copilando todos os dados de Covid... De cada estado? Isso. De cada... Não, eles cada... São... Deixa eu ver aqui, que eu separei... 26 gestores de cada estado, ou seja, 26 secretários de estados mais o Distrito Federal. Eles se juntaram e falaram... Exatamente. Vamos se juntar e vamos fazer um site para a gente copilar as informações e jogar para a população? Em vez de copilar, eles precisam fazer todo um preenchimento, mandar para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fica responsável, é um órgão oficial para divulgar. Você sabe que num país, num país, Wakanda, se fosse Wakanda, essa não seria uma ideia ruim. Mas a gente está falando de Brasil, né? De Brasil... Meu anjo, acontece o seguinte... Aqui, ó... Em Wakanda, essa seria uma boa ideia. Então, vocês já estão vendo. Que corta a intermediária. O que acontece? O Ministério, a primeira notícia foi... Eles mudaram o horário da coletiva, o governo mudou o horário da coletiva. Depois que mudou o horário da coletiva, a imprensa começou a reclamar, porque no horário dos principais jornais, eles não tinham informação para dar. Depois disso, desse erro que aconteceu no domingo, de informação de óbitos, que o governo foi lá e atualizou, eles falaram que estavam mascarando os números, e aí resolveu o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, se juntar, eles mesmos copilar os dados e colocar em um site que eles iam desenvolver, que eles desenvolveram. Essa fonte de informação é do ND+. E aí, o que acontece? Os veículos de mídia G1, Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL vão coletar os dados das Secretarias de Saúde e vão divulgar em conjunto. Você está entendendo o que aconteceu? Todo mundo resolveu... O Extra, o Estadão, a Folha e o UOL se juntaram para dizer, agora nós somos tipo a... Nós vamos pegar esses dados da Secretaria... Nós vamos fazer o trampo do ministro. Ou seja, na hora do nosso jornal, nós teremos todas as notícias. Então, assim, uma coisa que era de responsabilidade do governo em fazer a divulgação, eles dependiam do governo, do Ministério da Saúde, para divulgar oficialmente os dados, cada um correu para um lado. Então, é aquela coisa, você tira o poder do governo... Para mim, fica a pergunta do seguinte... Ah, isso é aquela de hierarquia também. Alguém chegou e disse assim... Senhor Alexandre, desculpa, senhor... Enfim... Desculpa incomodar, senhor Alexandre. Senhor Alexandre, pode fazer isso? Trunks, tá Trunks! Eles estão dizendo que o governo não está sendo transparente. Tá Trunks fazer isso? Pois é. Pode fazer isso? Eu queria entender uma coisa. Quem foi o vacilão que primeiro colocou 1.382 mortes e depois colocou 1.382 mortes? Eles disseram... Eu ia ficar muito longa a pílula para eu... Eles falaram que foi um erro em um estado. E aí, eles pegaram e corrigiram. Só que aqui, deu a deixa que os caras queriam. Depois que aconteceu isso, todo mundo falou assim... Ah, agora não vou me esperar mais pelo Ministério. Os caras não sabem que não pode errar, que os caras estão só esperando. Pois é. Fora o Maia, que já se manifestou e falou... Olha, está faltando transparência. Os caras estão brincando com a morte. Isso é perverso. Os irmãos Wesley Batistas aí, ninguém fala deles, né? O caso que você estava falando ontem do Wizard, lembra que foi demitido? Do Wizard. O que acontece com aquele cara? Ele falou em uma entrevista com o Globo que ele iria verificar a possibilidade de confirmar a quantidade de pessoas que morreram pelo Covid. E aí, os caras já falaram... Ah, os caras pistolou. E aí, vocês vão desenterrar as pessoas pra ver se morreram com o Covid mesmo? Aí, o que aconteceu? Começou a prejudicar, começaram a atacar as empresas do cara. O que o cara fez? Saiu ali, não era nem cargo remunerado no governo. Aí, ele saiu do governo. Os caras estão falando... Hoje, hoje eu fiz um vídeo sobre o Ciro Gomes, entendeu? Hoje eu vi... O que é isso aí, mano? Desliga o negócio. Hoje eu fiz um vídeo sobre o Ciro Gomes, em que teve um cara que falou assim... Caralho, até me perdi aqui no que ele ia falar, mano. A questão é a seguinte, Alessandra. Eles aproveitaram essa questão da mudança no horário do boletim pra todo mundo correr pro seu lado. Então, o Jornal Nacional agora vai entrar direto em contato com a secretária... Os caras não podem errar, mano. Os caras também são vacilão pra caralho. Você entendeu? Então, assim, meu, cadê a hierarquia? Cadê o... Os caras... Se o Bolsonaro abrir uma lata de Coca-Cola e beber, vai ter um monte de repórter assim esperando ele arrotar. Pra dizer que é porquício arrota. Então, tipo assim... Se você sabe que vai ter um monte de gente esperando ver se você vai tomar Coca-Cola pra ver se você arrota, toma água, caralho! Se você viu que tinha 1.300... Ai, mas tudo bem. Não interessa, mano. Deixasse o número. Se fosse pra mais, os caras estavam falando... Nossa, o menino ia dar nada. Mas foi pra menos. Foi pra menos. Aí falaram... Pra 525. Aí pronto. Ó, enquanto eu tava lá esperando a minha mãe fazer o exame, lá na televisão do doutor consulta, tava passando a Maju. E aí ela falando... É porque está faltando transparência no governo federal em passar os dados, então nós resolvemos nos reunir nessa notícia que eu dei pra vocês, os principais veículos de comunicação... E os caras ainda vai sair de herói no bagulho. Para passar todos os dados. Nós vamos passar todos os dados para a população. Ou seja, jogaram o governo funeral de escanteio, agora todo mundo com essa patota, a patota da mídia, a patota dos secretários. Fora um outro site também que falou que vai começar a dar... Eu anotei o nome do cara, mas eu não quis passar porque tava divulgando o site dos caras. Os caras vão passar hora a hora. Hora a hora. Hora a hora. É isso. Pois é. Pois é. Mas os respiradores... Ai, meu Deus! Pois é. Janaína Pascoal ontem teve lá no... No Pânico, né? No Pânico. Tô lá e ela falou... Pô, desesperador, aventais e não sei o quê. Mas não quis dar no meus bois, hein? Que a gente sabe que eu tava com o helicóptero agora há pouco aqui em cima. Gente, deixa eu mandar um forte abraço pra vocês aí, que agora eu só posso andar de busão se for sentado. Entendeu? Então, forte abraço aqui pro Ricardo. Opa, não terminei a pílula, mano. Caraca. Não terminei a pílula. Você dá a noite aí. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis!